Eu cheguei no quarto canto, olhei a rua 13 de maio Fiquei sombendo, segui amparo, fui parar no bom sucesso Me lembrei de boas ares, no lago do Guadalupe Olhei a mar e o canto, me encantei com o monte Subi ao Cugacé, no cruzeiro de São Francisco Fui para a praça do carro, na praça da liberdade Segui praça de solteiro, subi mercado da ribeira Lago de São Ben, no lago do Guadalupe Na praça do Jacaré, afonchê, afonchê Olinda mandou me chamar Ei, afonchê, afonchê Olinda mandou me chamar 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 Olinda mandou me chamar